Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinox Gameplayz, tô aqui no jogo The Division pessoal E venho informar aí vocês que hoje estará havendo live aí no canal, beleza? A live começará às meia-noite e meia, será do jogo The Division e do GTA V aí com o modo polícia, beleza pessoal? A gente vai começar aí com The Division e depois a gente passa pro GTA V É, também peço aí pra vocês que entrem aí no link aí que vai tá na descrição que é do meu Face E esteja adicionando para caso eu preciso passar alguma informação pra vocês, beleza? Porque pode acontecer de talvez não dá pra mim tá fazendo a live hoje Então eu tô fazendo essa live mais aí pra turma que é da Estuda Tarde aí Que eles sempre pedem pra fazer a live à noite aí que aí eles podem acompanhar Então a meia-noite e meia vai tá dando pra mim tá fazendo É, bom, dando assim né, eu tô falando aqui agora Mas eu espero que esteja dando certo aí pra mim tá fazendo a live agora meia-noite e meia Então pessoal, conto aí com a presença de vocês É, peço aí que me adicionem no Face né Pra mim tá conversando aí, transmitindo aí pra vocês se haverá realmente a live ou não E é isso aí pessoal então, então valeu, vamos lá Tchau Tchau